O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE, dará início amanhã, dia 1º de março, a terceira etapa do recadastramento biométrico de eleitores no Estado. Nessa etapa serão recadastrados os eleitores de Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Corrêa e Cajueiro da Praia. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor deverá comparecer ao cartório eleitoral, portando o título de eleitor, um documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência, das 8 às 18 horas nos dias úteis e das 8 às 12 nos sábados. O eleitor de Parnaíba deverá comparecer aos cartórios da terceira e quarta zonas eleitorais, que funcionam na avenida Nossa Senhora de Fátima, número 363, enquanto o eleitor de Ilha Grande deverá fazer seu recadastramento na avenida Martins Ribeiro, 158. Em Luiz Corrêa, deverá comparecer ao cartório eleitoral da 91ª Zona Eleitoral, na rua Jonas Corrêa, número 206, enquanto em Cajueiro da Praia, o eleitor será atendido na rua João Jorge, número 1203. O eleitor deve comparecer de acordo com o mês do seu aniversário. Caso queira adiantar o procedimento, poderá agendar o dia e a hora pela internet, no endereço www.dre-pi.jus.br. O recadastramento biométrico permitirá a identificação do eleitor, por meio de suas impressões digitais no dia da eleição, reduzindo consideravelmente o tempo da votação. Esse sistema de identificação confere mais segurança aos pleitos, impedindo que uma pessoa tente se passar por outra no momento da votação. Lembrando também que o eleitor que não comparecer para fazer o recadastramento, terá o título eleitoral cancelado.